É o Acúria, do jeito que ela toca Fala aí parceiro, eu liguei pra tu Ela atendeu e começou por o sul Diz que é bicho solto, faz e acontece Mas se ela mandar, eu sei que tu obedece Mas se ela mandar, eu sei que tu obedece E aí Reginho, vai ou não vai? O, 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 o E a mulher não deixa tanto, é vaiolã, tu vai, tu vai ou não Bot, 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 bot do vai ou não Bot, 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 todo vai ou não Bot, 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 bot Tá fala aí, parceiro, eu liguei pra tu Ela, ela atendeu e começou por o sul Diz, diz que é bicho solto, faz e acontece Vai se ela mandar, eu sei que tu obedece Vai se ela mandar, eu sei que tu obedece E aí, Rédinho, ô, vai ou não vai? O que é 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 E a mulher não deixa dançar É violão Violão Violão